Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, na aula de hoje a gente vai resolver essa questão que fala sobre gases e diz o seguinte, calcule o volume ocupado por 6 gramas de gás hidrogênio, o gás hidrogênio é o gás H2 e aí ele mostra aqui que é o H2 a uma temperatura de 127 graus Celsius, uma pressão de 4 atmosferas. Também temos como dados a massa que a gente tem do H2 que é de duas unidades de massa atômica. Essa massa já é da molécula, tá? Então a gente pode utilizar esse dado que é a massa molecular para a gente fazer o cálculo do número de mols que a gente tem desse gás hidrogênio. O número de mols ele é calculado assim ó, número de mols de H2, ele é a massa que a gente tem do H2 dividido por sua massa molar. A massa molar é uma massa medida em gramas por mol. Ela é igualzinha a essa massa molecular, só que a unidade de medida dela é o grama por mol. O que você vai fazer para calcular o número de mols é colocar aqui, número de mols de H2 é igual, qual que é a massa dele? Não são 6 gramas? Então você vai colocar 6 gramas, dividido pela massa molar. A massa molar é essa daqui, 2, só que em gramas por mol, tá? São 2 gramas por mol que a gente tem de hidrogênio. Na divisão, o grama corta com grama, só fica unidade de mol. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então o número de mols que a gente vai ter do gás hidrogênio é igual a 3 mol de H2. Então a gente descobriu o número de mols que a gente tem de hidrogênio. E a gente vai precisar dessa informação, do número de mols, para a gente poder fazer o cálculo do volume ocupado por esses 6 gramas, que seriam os 3 mols de gás hidrogênio, tá bom? Então nós temos 3 mols como número de mols, uma pressão que foi de 4 atmosferas, o exercício passou, uma temperatura de 127 graus Celsius. O volume é desconhecido, a gente não sabe qual que é o volume, ele vai ser medido em litros, a gente vai procurar ele. E a gente tem, quando a gente trabalha com gases, a gente pode utilizar a equação de Clapeyron, que é PV igual a NRT. A gente tem aqui o R, que é a constante dos gases, que tem um valor fixo para essas unidades de medida, que seria de 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Aí você vai fazer o seguinte, ó, aqui eu tô procurando o volume, então a pressão eu vou jogar para o outro lado da equação, vou ficar com a seguinte fórmula, volume é igual a NRT sobre a pressão. Para descobrir o valor desse volume, a gente vai substituir todo mundo na fórmula, só a temperatura que eu preciso fazer uma correção nela. Aqui a temperatura foi dada na unidade de graus Celsius e a gente não vai poder utilizar ela em graus Celsius, precisamos utilizá-la em Kelvin dentro da fórmula. Você vai pegar essa temperatura e somar com o valor de 273, o que vai dar 400 Kelvin. É o mesmo valor de temperatura, só estão escalas termométricas diferentes e você tem que converter para Kelvin para poder utilizar dentro dessas equações de gases, tá? Então a gente vai basicamente substituir a temperatura de Celsius para a temperatura em Kelvin. O volume, ele vai ser igual ao número de mols, que a gente já até calculou, 3 mols, vezes a constante dos gases, que é 0,082, ATM vezes litro, sobre mols vezes Kelvin. Isso aí a gente vai multiplicar pela temperatura, que é uma temperatura de 400 Kelvin. E isso tudo a gente vai dividir pela pressão que a gente tem de 4 tm, de 4 atmosferas. Aí a gente vai fazer a multiplicação entre esses valores que a gente tem aqui, 0,082 pelo 400, ó. 0,082 vai multiplicar por 400. Para ficar mais fácil essa conta, eu vou jogar a vírgula do 400, duas casas para a esquerda e a do 0,082, duas para a direita, que vai compensar eu ter movimentado a casa aqui para a esquerda, é movimentar para a direita a do 0,082. Professor, mas não tem que movimentar para o mesmo lado? Não aqui, porque aqui é uma multiplicação, e na multiplicação os valores são inversamente proporcionais, tá? Para que a gente mantenha uma mesma resposta. Então, eu movimentando a vírgula aqui, eu vou ficar com 8,2 multiplicado por 4. Você pode multiplicar isso de cima, tá? Eu só estou fazendo aqui, porque eu acho que fica mais fácil. 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 8 vai dar 32. Então, a gente vai ter aqui, a vírgula desse para cá, 32,8 é a resposta de 8,2 multiplicado por 8,2 multiplicado por 4, tá? Aí você vai pegar esse valor e vai multiplicar ele por 3, porque eu estou multiplicando agora, eu multipliquei esses dois, vou multiplicar pelo 3 aqui também. 3 vezes 8 vai dar 24, sobe 2, desce 4. 3 vezes 2 dá 6, mais 2 aqui vai dar 8. 3 vezes 3 dá 9 e a vírgula desce para cá. Então, vai dar 98,4 a multiplicação de todo mundo ali em cima. 98,4. Com relação às unidades de medida, a gente vai ter o seguinte, o mol aqui vai cortar com mol embaixo, o Kelvin aqui corta com Kelvin em cima, só vai ficar as unidades de atmosfera vezes litro. E aqui embaixo a gente tem 4 ATMs. A gente vai dividir 98,4 dividido por 4, o que vai dar para a gente um valor de 24,6. ATM vai cortar com ATM, só vai ficar essa unidade em litros. E é isso. Nós terminamos por aqui a resolução deste exercício de química. Encontramos aqui o volume que a gente estava procurando. Lembrando que esse volume aqui foi calculado com base em uma massa de gás hidrogênio. Então, esse é o volume de hidrogênio que a gente vai ter. Bom, pessoal, é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!